Um feliz ano novo a todos nós, muita saúde, muita paz e muita sorte. Bem-vindo à nossa primeira live de 2021, a nossa live de número 23. Hoje convidando aí o Antônio Silva Maciel do Por Enquanto Gordo pra contar as histórias dele aí pra gente, pra inspirar um pouquinho, né? Vamos que vamos, já diria o poeta Belchior, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Força galera, dias difíceis são pra serem superados, né? Vamos sair dessa. Vamos trabalhar então, vamos mandar ver aqui, conhecer um pouquinho da história do Antônio. Como que o cara chegou a 214 quilos e chegou a 99. Hoje aí o cara é um corredor, é um ciclista, tá mandando bem pra caramba. É uma história muito legal. Fala meu pacer Gustavo, um forte abraço meu querido. Já vamos aceitar o Antônio aqui galera, pra gente não perder tempo. O exercício do dia tá na live. O cara que eu tento convencer de fazer uma live, gente boa. Manda um exercício legal pra caramba. Fala meu amigo Antônio. Fala meu amigo. Tudo em paz meu cara? Tudo em paz, tudo em paz. Fica à vontade. No início é pra ajeitar a luz, pra ajeitar a câmera e tudo mais. Belezura? Você ficou com tela bem cheia aqui pra mim, não sei se essa é a intenção aí. Tá normal agora? Não, tá bem cheia, tá até cortando um pouco o seu rosto, sua testa. Acho que você mudou de câmera aí, né? Não, porque tá normal. Tá normal? Não sei se... Alguém fala aí se tá normal pra vocês? E aí pessoal? Se tiver normal pra audiência, tá dando certo. Tá cortando uma testa aí? Alguém? Já alguém responde. Tem um delayzinho. Aqui apareceu tudo com mal. Tá, vamos chorar o pau então. E aí, como tá aqui Xeramubim no Ceará? Rapaz, aqui no Xeramubim tá um calor, né? É o calor de sempre, né? É mesmo. Aqui a quintura, só tem a quintura e o irmão Márcio, são dois primos aqui, né? Eu demorei pra aprender a falar o nome da cidade, mas eu saí o dia todo. E aí, meu irmão, como é que a gente vai fazer pra levar essa mensagem, pra ser uma mensagem de esperança, essa mensagem de que as realidades, elas podem ser modificadas, né? A gente pode mudar o rumo da nossa história, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu apresentar aqui o Antônio formalmente, né? Mais conhecido aí como Sim, que depois ele vai explicar esse apelido aí pra nós. 32 anos, que Xeramubim, o cara ainda é um bebê. Sempre esteve acima do peso, conforme ele relatou aqui pra mim, bateu 214 quilos, né? E depois de muitas tentativas frustradas aí, como vários obesos, conseguiu tomar a decisão aí, né? Vai contar a história pra nós, de querer mudar de vida mesmo, adquirir um pouquinho de qualidade de vida aí. Um pouquinho a gente é singelo, né? É um pouquinho modesto, assim, porque a gente que já passou por isso sabe o tanto de qualidade de vida que a gente ganha, né? E hoje pratica ciclismo, pratica aí a corrida de rua. A gente tem trocado bastante ideia aí sobre tênis, sobre pace, sobre suplementação. Eu quase não gosto de falar disso e o cara tá entrando na onda, então vamos lá. E eu adorei seu lema. Vive intensamente. Rapaz, viver intensamente é uma coisa que a gente descobre, né? Porque antes, eu costumo dizer que antes a gente só existia, né? Praticamente. Porque essa, na realidade, era a sensação que eu tinha. Porque, por diversas vezes, a gente tentava fazer coisas que o corpo não correspondia. A mente queria, mas o corpo não correspondia. Isso aí gerava, né? Uma série de frustrações. Uma série de coisas que nos desmotivavam, né? E cria bloqueios. Na verdade, é essa. Cria todos os bloqueios possíveis, né, cara? Porque só quem foi obeso sabe o que é ser obeso, né? Ô, Antônio, mas conta... Sim, pode falar. Principalmente, eu não sei você, mas no meu caso, eu desde pequeno, eu sempre, na verdade, sempre estive acima do peito, né? Eu sempre fui gordinho, né? Só que dos últimos cinco anos pra cá, foi que eu atingi o hábito da minha obesidade chegando até a 214 quilos, né? Eu praticamente, né, posso dizer que eu beirei e invaludei. Com pouco, eu não parei de andar. É mesmo, cara, imagino. Nossa, eu operei com 130 quilos, imagino como é 214. Na verdade, eu não consigo imaginar, não. A galera tá dizendo que teu áudio tá um pouco baixo. O áudio tá baixo? É. Aqui, pra mim, tá legal, porque eu tô de fone. Às vezes, pra quem tá captando... Dá um oi aí, vamos ver se melhora. Oi. Pra mim, tá legal. A sua é, uma amiga minha daqui de Cherambuim, participando aqui da live. O André Salles, que eu tô vendo aí também, tá acompanhando aqui a live. Ele tá encarando essa batalha aí contra a obesidade na raça, né? Na peleja, fazendo dieta e tudo mais. E já conseguiu perder bastante quilos. Legal demais. Qualquer dia a gente troca uma ideia aí também. Ô, Antônio, mas conta um pouco do seu histórico aí, cara. Como que você atingiu 214 quilos? Porque a gente conhece, igual eu disse, né? Eu decidi pela mudança de vida aí com 130 quilos, que é até um peso relativamente comum, né? Digamos assim, a gente vê bastante obeso nessa faixa. Agora, 214 é um número que assusta, né, cara? Como que você chegou nisso? Você se via nesse peso? Você tinha noção que você tava desse tamanho? Como a gente já foi gordo, a gente pode falar de gordo pra gordo, né? Não tem frescura do politicamente correto, não. Então, a gente tá no nosso local de fala ainda. Isso, né? A gente tem propriedade, né? Pra falar da gordo. A gente tem. Eu brinco que eu fui gordo 34 anos. Faz um que eu sou mago. Então, ainda tem direito de falar de gordo ainda. É verdade. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o grande problema, ele tá no deixar pra amanhã, sabe? Eu acho que eu cheguei aos 214 quilos justamente com essa filosofia, com essa ideia de, não, segunda-feira eu começo, próxima semana eu começo, depois eu começo. E nesse negócio de depois, de ficar adiando e sabotando, as coisas não acontecem. E tudo, eu costumo até dizer, nada estagna, nada para no tempo. Ou progride ou regrede. E aí eu fui só regredindo. Fui só ganhando peso, ganhando peso. Eu me lembro que eu dizia assim, não, quando eu chegar nos 150 quilos, quando eu chegar nos 150 quilos, eu vou começar a cuidar. Eu vou só mandar um alô aqui pro Marcelo Pujim, outro cara. Acabou de pedir pra você chegar um pouquinho pra trás, que o teu rosto tá tomando a tela mesmo, ele falou. Melhorou, pessoal? Melhorou agora? Melhorou um pouco. Vamos ver quem responde aí. Pode continuar falando que a galera vai lendo aí, João. Marcelo, como é que tá aí o meu rosto aí na tela? Tá tudo ok? Boa noite, Leandro. Nosso amigo aí também que tá na batalha. O Marcelo ficou lindo. Pronto. Você tá dizendo que eu tô lindo, tá tudo show. A Dani tá falando que tá baixo pra você aqui. Tá baixo a câmera? Não, mas tá legal, cara. Tá ok, né? Pra mim agora melhorou. Tava tipo assim, deixa eu te dar um exemplo. Tava assim, agora tá assim. Entendeu? Pronto, beleza. Eu parei aonde? Onde é que eu tava? Tava dizendo que tava deixando sempre pro depois, com 150 quilos. Pronto. Eu sempre dizia, não, com 150 quilos, eu vou começar a me cuidar. Eu vou começar a fazer alguma coisa. E nesse negócio de ficar deixando pra depois, quando eu fui pesar, eu já estava com 170 quilos. Entendeu? E aí, por várias vezes, na realidade, eu comecei a emagrecer. E por várias vezes eu até consegui. Só que me faltou algo chamado constância. Me faltou algo que é permanecer no processo. Porque, se você for pensar bem, as pessoas, elas querem fórmulas mágicas, né? As pessoas, elas querem um método. Inclusive, uma amiga minha um dia desse falou assim, sim, eu queria emagrecer. Preciso perder tantos quilos. Mas eu não gosto de dieta e nem gosto de fazer atividade física. Eu olhei pra ela e disse, olha, quando você descobrir o que fazer dessas duas formas aí, que não precisa nem fazer atividade física, nem precisa fazer dieta, quando você descobrir, você me avisa. Porque, cara, comer é muito bom. Comer é muito bom. Entendeu? Então, assim, a gente começa... A segredo é encontrar os equilíbrios, é encontrar a disciplina. Eu não sei você, mas eu, particularmente, não deixei de comer nada do que eu gostava. As diferenças estão nas quantidades, as diferenças estão nos horários, as diferenças estão nas ocasiões. Com certeza. Não, também não perdi o gosto por comida nada. Você fica ali aquele período pós-operatório, né? Naquela fase que a galera acha que é fácil, né? Que é 60 dias ali na papinha e na água. E depois, o gosto pela comida, por carne, por tudo, por doce. O meu gosto por doce, principalmente, aumentou pra caramba. Eu não era do doce. Hoje em dia, eu sou quase uma formiga. A galera tá pedindo pra você colocar seu fone pra frente, Antônio. Eu acho que tá abaixo lá pra ele. O microfone dele é... O microfone é atrás ou é na frente mesmo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o microfone e vou terminar no áudio do... Testa aí, a galera fala pra nós. E agora? Pra mim, aqui no fone, melhorou bem. E pra vocês aí, galera? Melhorou, pessoal? Vamos ver. O áudio que eu tô aqui, o volume da voz tá melhor? Vai tá, com certeza. Pronto. Dá um delayzinho pra chegar pra ele. Pronto. Ah, o Carlos, meu brother de live, falou que melhorou bastante. Pronto. Beleza. Então, continuando, a gente tava... A gente tava na parte aí do gostar de comer, né? Que a gente não perde, né? Essa afetidão pela comida. Então, hidratar é muito importante. Gordo não deixa de ser gordo, é só emagrece. Ah, isso é uma grande verdade. As pessoas, elas pensam que a gente, né? Perde a vontade por comer, mas muito pelo contrário. Eu, particularmente, ó, hoje de manhã, eu acordei 4 e meia da manhã. Acordei 4 e meia. 5 horas eu tava na academia. Agora, à tarde, 5 e meia da tarde, eu fui correr antes da live. E tô aqui, cansado, né? Morto, mas passo bem. Com certeza. O suco do coroa. Esse cara é louco, viu, Sink? Segue ele depois. Ele corre ultramaratona descalço, cara. Descalço? É. Aí tá perguntando por que que não engorda. Deve ser porque corre uma ultra, né? Não engorda nunca o suco. É verdade. Mas, cara, pensa num negócio que eu me apaixonei por corrida, cara. Me apaixonei de verdade. Eu vinha numa vibe dentro do ciclismo, muito interessante. Gosto muito do ciclismo. Mas o ciclismo, pra mim, é mais contemplação, é mais conexão com a natureza. É uma coisa, assim, mais, sabe? Mais prazerosa, digamos assim. Mas a corrida, eu sinto que o mérito é 100% meu. Eu sinto que depende exclusivamente de mim. E eu sinto, realmente, que eu tô superando os meus limites, entendeu? Tô me desafiando. Porque na corrida não tem essa história de banguela, né? Na corrida, você tá ali correndo, as pernas estão se mexendo. Tanto faz ser um alto, como faz uma descida, né? Você tá se mexendo. Eu nem entro muito nessa polêmica, porque a galera fala que é a mesma coisa, sabe? A bike e a corrida, eu não pedalo. Eu prefiro não ter nada. É gosto. É, é gosto. Eu também acho a bike bonita. Tô com vontade de comprar uma bike, porque eu acho os lugares que a galera vai, assim, mais distante, mais alto e tudo mais, mais atrativo, né? É, você pega pra distâncias maiores, né? Eu corro também, estrada de terra, tudo, mas não se assemelha a você pedalar 80, 90k, né? O máximo que eu faço aí. Eu já cheguei a pedalar aqui em 92 quilômetros. 92. E o meu objetivo, que eu pretendo ainda fazer, é vir da capital aqui do Ceará, Fortaleza, até a minha cidade, Xerambi, dar mais de 200 quilômetros. Algumas pessoas aqui da cidade já fizeram esse percurso, né? Mas aí, a minha vez vai chegar ainda. Tô aqui pra me preparar muito, né? Mas a vida é isso, é um processo, né? Legal demais. A gente tem que devagar, a gente tem que ir passo a passo. Não, pega a galera aí, os brother no apoio, cara, dá certo sim. Já para ali, se hidrata, come alguma coisa e manda ver. Tem que treinar, né? Igual, eu acredito que 200k deve ser proporcional à maratona pra quem corre, né? Então, é treino mesmo, cara. Eu rodei mais de 600 quilômetros, quase 700 quilômetros pra correr 42 na maratona. Então, você imagina o tanto que a gente treina, né? Um pouquinho. Caramba, deve ser pesado. É, pesado. Ano passado, eu rodei 1.700 quilômetros, cara, nessa brincadeira de treinar pra maratona. Aí, você imagina, correr 1.700 quilômetros. É chão, né? Cara, eu vou até te indicar, pra tu dar uma olhada depois, o Fabiano Lacerda. Eu não sei se você conhece ele. O Fabiano Lacerda perdeu mais de 100 quilos em um ano, também foi sem bariátrica, sabe? E é um cara, assim, que eu pude, ele é autor já de três livros, eu tive a oportunidade de me aproximar dele. E é um cara fantástico, extraordinário. Ele tá treinando pro Ironman. Legal, bacana. Bacana. Vou seguir. Deixa eu ver umas perguntas da nossa seleta audiência aqui. Ah, o Naldinho. Grande Naldinho, forte abraço. Boa noite, eu sei como que é, e não fui obeso, mas já fui gordinho. Já a corrida aqui me deu motivo, motivo pra emagrecer, né? Ele complementa aqui. Perguntou se você visitou algumas coisas pra perder peso, né? Deve ser clínica, essas coisas milagrosas. Cara, eu até comecei a falar e não terminei. Eu já emagreci, já perdi peso diversas vezes, certo? Eu entrava na academia, eu entrava na academia e em um mês eu perdi 15 quilos tranquilamente. A gente sabe que no início é muito líquido, retenção de líquido, essas coisas. Mas, você tá ali olhando pra balança, você vê 15 quilos a menos em um mês, você se empolga. O que me faltou ali foi a constância, a perseverança, a continuidade. Porque, com certeza, se eu tivesse tido essa continuidade, eu acredito que muito depende da situação que a pessoa tá, do momento que a pessoa se encontra, do psicológico. Eu falo bastante pros meus amigos, as pessoas que se aproximam, que perguntam o que fazer pra perder peso, pessoas que eram bem pesadas assim como eu era. Eu digo, olha, melhor... Eu não vou nem entrar no âmbito do que é melhor e do que é pior. Eu diria que o psicológico, o nosso psicológico, a nossa saúde mental, a forma como a gente encara esses obstáculos, ele está 100% decisivo se a gente vai atingir o sucesso ou não daquele nosso propósito, daquele nosso desafio. Então, pode você pagar o melhor personal trainer, pode pagar o melhor nutricionista, você pode pagar a academia mais top da sua cidade. Se você não tiver com o seu psicológico programado, programado pra atravessar o processo, visualizar, quando você para pra pensar em todo o processo, visualizar os benefícios que ele vai te gerar, visualizar os resultados que ele vai te proporcionar, a qualidade de vida que você vai ter. Se você não ficar pensando, se você não focar nisso e focar apenas no esforço e no sacrifício, não decola. Não decola. Você vai parar no meio do caminho, com certeza. Absoluto certeza. O Marcelo fez um comentário aí muito rico que emagrecimento é mais de sete, total. Essa semana mesmo eu falei num vídeo, né, que quem opera faz a bariátrica, eu acho que opera mais a cabeça do que o estômago. Eu acho que é a grande questão, né. Por isso que a gente tem acompanhamento psicológico antes, né, do processo cirúrgico, pra você ter aquela certeza ali do que você vai passar e se você realmente quer passar por aquilo, né. Muitas vezes, você também deve ter passado muito por isso, a gente passa por algum julgamento, tipo assim, ah, por que que não emagreceu antes, né. As pessoas não conseguem entender que a obesidade é uma doença, né. Assim como eu posso perguntar pra um drogado, por que que você não parou de usar drogas antes. Posso perguntar pra um alcoólatra, por que que você não parou de beber antes. Então, não se faz essa pergunta pra uma pessoa que é obesa, né. A pessoa era doente, vamos falar a verdade, né. Psicologicamente você é doente, o seu corpo também está adoecendo. A gordura é uma doença, né. A gordura é uma parte podre do corpo, digamos assim. Eu não gosto de pregar nada, sabe. Não gosto de mandar quem está obeso emagrecer e nada disso. Mas, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de tato mais ao lidar com esse tipo de coisa, né. Infelizmente, a obesidade é pejorativa, né, cara. Você deve ter passado por muita piada, muita coisa desde criança, assim como foi obeso também, eu também fui desde criança. Então, a obesidade, ela se tornou uma coisa pejorativa, um motivo de piada, né. Então, eu gosto muito das suas falas nesse sentido, sabe. De enaltecer quem está nessa luta, de jogar para cima quem está obeso. E outra, quem está obeso também, cara, vai viver, vive a sua vida. Eu nunca tive problema com autoestima, sabe. Minha esposa é linda, já já está na live, já está atrasada hoje. E eu a conquistei, eu a conquistei gordo. Então, tamo aí, vamos para a luta. Você é igual a todo mundo. E, Elton, é interessante essa questão da... Eu sofri muito bullying, né. Na minha época, na minha época não existia esse negócio de bullying, né. Não, não tinha, não era zoeira mesmo. É, o pessoal me chamava de bulldog, o pessoal me chamava de freewheeling. Aí, meu irmão, era chibata. Era chibata, era piso, era pê. Eu tive uma boa, jabulane, na época da Copa. Jabulane, cara. Jabulane. Essa aí é nova, viu. Aí é interessante. Mas, ó, vou te falar uma sacada que eu tive para contornar essa questão do bullying. Eu percebi que as pessoas queriam causar. Percebi que quando a pessoa insulta, ela quer te causar um constrangimento. Então, uma coisa hoje que você pode observar muito nesses comediantes de stand-up, eles começam os shows deles fazendo piadas e brincadeiras com a própria vida deles. Isso faz com que ele consiga quebrar o gelo com a plateia, né, podendo brincar, né, ter uma certa liberdade com aquela plateia que está ali à frente dele. E assim, como foi que eu fiz? Para amenizar, para encerrar os assuntos lá na minha época, eu comecei a brincar comigo mesmo. Eu comecei a tirar onda comigo mesmo, sabe? Meio que me aceitar, entre aspas, né, como gordinho e tal, e eu tirava onda comigo mesmo. Isso aí, a galera da turma que gostava de fazer o fusoê, meio que perdia a graça, perdia o interesse de me insultar, porque eu sabia que eu não ia pegar pilha, entendeu? Agora, isso aí me ajudou bastante na época de escola. Bastante mesmo. Com certeza. Isso ajuda mesmo. Rir de si mesmo, né? Até hoje é assim. Hoje em dia a gente, não sei se você já fez alguma reparadora, hoje em dia a gente ri de umas peles penduradas, ri de uns badalo. Eu falo que quando eu vou correr hoje em dia, parece que eu tenho um sino do Papai Noel pendurado. Não, eu ainda não fiz, mas para tempo. Para tempo. Digamos que eu esteja criando coragem. Entendi. Eu também fiquei com a pochetinha aqui, mas a minha, perto do tamanho que era a minha barriga, é irrisório, sabe? Então, eu estou naquela, descido ou não descido também, é sempre a dúvida, né? Cara, eu não conseguia olhar para trás. Eu não conseguia olhar para trás. Eu saí com os meus amigos, para você ter uma ideia, eu já quebrei cama de três amigos meus. sabe o que é você chegar em um lugar e você ficar em pé por livre e espontânea pressão? Porque eu não me sentia à vontade sentando em um lugar nenhum. A verdade era essa. Eu me sentia inseguro. Eu olhava para a cadeira e eu ficava analisando se aquela cadeira iria me aguentar ou não. Entendeu? Então, isso é muito, cara, muito frustrante. É uma coisa, é viver uma vida limitante. Tudo em prol, se você for analisar, o prol de comer, né? Cadeira de plástico, então. Não, cadeira de plástico. Eu tive sorte que nunca quebrei uma cadeira de plástico. Já quebrei cadeira de madeira, de ferro. Mas cadeira de plástico, por incrível que pareça, eu não compreendo. Que tenhamos a força de uma cadeira de plástico do sim. Verdade. Verdade, inexplicável. Legal. Cara, e você se via gordo? Você se via do tamanho que você era, assim? Cara, a gente vai, né? Os dias vão passando e a gente, né? A gente se vê no espelho todos os dias. E a gente vai perdendo a noção de como a gente vai engordando, né? E aí, quando a gente vai... Eu demorava muito para me pesar. Eu tinha... O verdadeiro, assim, eu era inimigo da balança. Inclusive, eu não sei você hoje, depois de ter passado pelo seu processo, mas eu tenho uma visão da balança que é... Você pode até não concordar. Mas eu acho a balança perigosa. A pessoa que ela está... A pessoa que ela está no processo de emagrecimento, ela fica tão bitolada em relação com a balança. Você sabe que, por exemplo, quando você vai para uma academia, que você começa a malhar e tudo mais, o músculo, ele é mais pesado do que a gordura, né? É mais denso do que a gordura. Então, às vezes, vai ter situações, vai ter momentos onde você está perdendo gordura, está ganhando massa magra, e aí você não vai conseguir enxergar na balança aquele resultado que você tanto esperava. Então, às vezes, a balança, ela te gera, você querer depender da balança, te gera uma dependência que pode te frustrar, que pode te causar bloqueios, que lhe façam desistir do processo. Com certeza. Entendeu? Hoje em dia, eu me peso bastante em função da corrida, né? A corrida é um exercício que faz perder muita massa, né? Muito peso. Tem treinos aí que eu gasto mais de mil calorias, por exemplo, então eu me peso por acompanhamento nutricional, né? Não por fixação. Mas quando, assim que eu fiz o meu processo cirúrgico, eu desencanei de balança, cara. Eu não fiquei encanado, não. Eu tinha ali as métricas de peso quando eu ia nos retornos, né? Que pós-cirúrgicos são mais constantes, né? São mais curtinhos, assim, digamos. Mas, realmente, eu concordo total com você. É um vício, né? Você troca um vício por outro. Como você não pode comer, você fica se pesando pra ver se você emagreceu. Cara, o meu vício, o meu vício, hoje, é fazer atividade física. É incrível, incrível. Às vezes, eu tenho um dia péssimo, um dia, assim, bem estressante, e eu fico me encossando pra chegar ao final do dia, eu pegar o fone de ouvido, que o meu melhor amigo é o meu fone de ouvido. Pegar o fone de ouvido, botar aquela playlist e sair, cara. Seja pedalando, seja correndo, mas extravasar. Você tá jogando ali aquela energia pra fora, e eu chego renovado. Renovado. Verdadeiramente renovado. E tem dias, na verdade, tem dias que a gente nem quer. Eu acho até importante abordar esse assunto. Tem dias que a gente não tá afim de fazer nada. Tem gente que fala assim, cara, eu queria ter a força de vontade que você tem. Cara, perigoso. Tem dias que a gente quer só ficar deitado no sofá. Tem dias que a gente não quer levantar da cama. Então, depender da força de vontade é perigoso. A melhor saída, a melhor estratégia, eu acredito que seja criar hábitos. Porque quando você cria hábitos e trabalha a disciplina, ou seja, custa o que custar, eu vou fazer. Criar os horários, criar aquele compromisso consigo mesmo. Então, por mais que você não queira, por mais que você esteja indisposto, você vai. Cara, e é incrível. Até hoje, não teve uma situação dessa que eu saí meio que na força do ódio, como falam, na força do ódio. E no meio do caminho, eu mudei totalmente. Já vem aquela adrenalina, já vem aquela energia que toma você por completo. Então, é uma coisa realmente que só vivendo, só vivendo pra poder entender o que é passar por tudo isso. Concordo. Manda um abraço pro meu tio Gabriel, que entrou aí na live. Tem a voz bonita quanto a sua, violeiro, de mão cheia. Aqui em Minas, é só viola que rola, viu, sim. É, que é legal. Mas falando do que você disse, eu tenho uma frase, não é minha, eu ouvi uma vez, nem lembro com quem, mas eu uso bastante. Não nos falta motivação, nos falta disciplina. Motivação, ela vai durar ali três dias, uma semana, e assim por diante. Aquele negócio, ah, tô na dieta, cara, tô comendo uma banana aqui, tô não sei o quê, hoje eu vou caminhar, nossa, aquela coisa eufórica, serotonina lá no talo, o mundo tá lindo, você tá vendo unicórnio e tudo mais. Isso vai durar pouco, vai durar dez dias, sete dias, quinze dias, estourando. E essa história também, sim. Essa motivação, ela dura até a primeira queda. É, exatamente. A pessoa, é outra coisa. Até você achar que perdeu 25, perdeu 1,5. Verdade. E aí, a disciplina é uma coisa constante, né, é o que você disse. Eu tenho uma tática também, que eu vi, não lembro onde. Você tá com preguiça, levanta, calça seu tênis, troca sua roupa. Se você continuar sem a vontade de ir, pega e deita de novo. Caso contrário, vai pra rua, né? É verdade. Uma boa. Deixa eu ver aqui, que a galera tem bastante comentário legal aqui. Ah, o Renato, como não sou bariátrico, não tenho a ferramenta. E quando dá aquela recaída, é de três quilos que engordam na tacada só. Acontece bastante. Esse reganho aí, já já a gente vai falar com o Sink, se ele já teve esses reganhos pós-cirurgia. Deixa eu pegar uma perguntinha aqui do seu amigo Francisco, corre contigo, né? Você pretende fazer uma meia-maratona? Meu amigo Francisco, corri com ele 12,5 km nesses dias. é um cara extraordinário. Ele é... Tô rindo do suco aí, não põe tênis o pé da mãe. E, cara, meu objetivo desse ano, meu objetivo desse ano é correr a meia-maratona. Tô pesquisando exercícios físicos específicos, né, pra pras partes inferiores, né, as pernas, pra poder correr melhor, pra poder ter mais, é dizer, um desempenho melhor, né? Mas com certeza, com certeza, pretendo. Agora, Elton, deixa eu te falar. O Marcelo, o Marcelo Cugin, que tá assistindo a gente aí, eu fiz um live com ele e eu queria a sua opinião, eu queria saber o que é que você pensa a respeito. na época, foi uma coisa que a gente abordou e eu acho válido de a gente tocar nesse assunto, que é aquela ideia que rola bastante nos tempos de hoje de você se aceitar e se amar do jeito que é. O perigo, o perigo que é essa vibe, essa ideia que paira por muitas pessoas. O que é que tu acha? Então, eu acho legal, eu acho que você vai se amar e aceitar do jeito que é enquanto você durar, né? Pena que você vai durar pouco. Essa é a verdadeira questão, cara. Quanto que você vai durar? Ninguém sabe, né, também? Pode ser que um magro venha a falecer antes, mas estatisticamente a gente sabe que a obesidade é uma doença, cara. Ela tá ali envolvendo o seu fígado através da gordura ali no fígado, da osteotose, né? Sempre esqueço o nome. Ela tá entupindo as suas artérias, ela tá te fazendo ter uma apneia do sono, ela tá te fazendo ter sudorese, ela não deixa você amarrar seu sapato. Então, quanto tempo você vai durar se amando, sabe? É o suficiente você viver ali, vamos colocar aí, sei lá, 40 anos, por exemplo, na obesidade mórbida? É o suficiente você se amar mais tempo? Beleza, bacana, vá ser feliz, né? Caso contrário, você quer uma vida longígua, você quer chegar na sua velhice, aproveitar seus filhos, aproveitar seus netos, ter saúde, usufruir da grana que você vai juntar a vida inteira ralando ali, lá com seus 60, 70 anos e viajar, aí vai procurar uma vida saudável, né? Caso contrário, vá se amar do jeito que você acha que tá tudo certo. É, porque às vezes, às vezes eu penso que a pessoa que adota essa metodologia, adota essa filosofia, eu digo isso porque eu vivenciei durante um tempo, eu dizia muito, não, eu gosto de mim gordo, eu sou feliz. Quando as pessoas, elas chegam pra nos contrariar, nos questionar, às vezes as pessoas não entendem que a forma como elas nos machucam, né? Com algumas palavras que às vezes a pessoa não tem nem a intenção de machucar, mas machuca, né? E a forma que a gente encontra de encerrar o assunto, né? De levantar ali um muro, né? Pra que aquele assunto ele seja mudado, é simplesmente dizer, não, cara, eu me amo do jeito que eu sou, eu tô feliz assim e eu vou ficar assim. Só que na realidade, na realidade, eu não quero, né? Eu tô falando de mim, né? Eu não queria, era encarar o processo, eu não queria ter o sacrifício, eu não queria, entre aspas, perder o meu tempo, eu não queria, né? Enfim, aquele esforço todo que pra mim eu entendi que eu não seria capaz ou que demoraria bastante, demoraria muito. É, realmente, é mais confortável, né, cara, viver obeso, viver... É bem mais gostoso, quem não quer, você quer acordar às 5h30? Hoje eu acordei às 5h30 pra correr, fiz 10k, quase morri lá num treino desgraçado da porra, que eu tô voltando de férias, digamos assim, da corrida, quase botei a língua no chão, mas é confortável isso? Óbvio que não, mas é gratificante depois que você faz? Muito, bem mais do que você acordar às 8h em cima da hora, suando, correndo, comendo igual um louco, é bem melhor, né, cara? Pelo menos na via visão também, como a gente diz. Sim, cara, eu passei por situações que eu parei, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, mas eu me encontrei numa situação de que eu não podia mais comprar roupa. Minhas roupas, elas chegaram num nível que eu tinha que mandar fazer. Entendeu? Com certeza. Então, eu não tinha mais o poder de escolha, era o que dava, sabe? Era o que dava. Eu já passei por situações de eu entrar em determinadas lojas daqui na minha cidade de atendente olhar pra mim da cabeça aos pés e pros lados, né, pra minha largura, e ela dizer com os olhos que, cara, assim, não dá, não tem, entendeu? Então, você se sente, várias vezes, eu me sentia um bicho, cara, assim, um alienígena. Isso aí é muito complicado, é muito complicado, porque até é coisa simples, como a, por exemplo, a chave do carro cair pra baixar, pra poder apanhar, colocar um tênis, eu comprava tênis, aqueles sapatênis que não precisavam de cadarço, né, porque eu simplesmente eu suava, eu suava falando no telefone, suava. Se eu tivesse com o peso que eu tinha antes, eu já estaria banhado de suor aqui conversando com você. Ah, idem, 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 total. É o que mais me incomodava, cara, chegava num restaurante, alguma coisa, mesmo no inverno eu tava derretendo, axila marcada, a gola da camiseta, e o cabelo, e tudo mais, era o que mais me incomodava. Mas, só te contar uma curiosidade, eu decidi operar por causa de roupa, sabia? fui num evento, recebeu a premiação pela empresa, a Regina, minha amiga, tá até aí na live, trabalha comigo, ela tava nesse dia, fui segurar o troféuzinho assim da premiação, a minha camiseta subiu, né, que não achava camisa também, aí ficou aquela pancinha pra ser sutil, né, em todas as fotos, cara, do evento, eu falei, ah, putz, vou ter que mudar de vida, eu fiquei muito envergonhado, sabe, então, são starts pequenininhos que fazem a cabeça da gente querer mudar, né, quem não quer se sentir bem, né, quem não quer se sentir bem, quem não quer se sentir bem, exatamente, às vezes, hoje, a pessoa pergunta pra mim, cara, pra que fazer tudo isso? Pra quê? Rapaz, a gente tem que buscar o nosso desenvolvimento, a gente precisa se sentir bem, a gente precisa criar, criar uma rotina que nos beneficie, né, então, eu acho que cada um faz seu estilo de vida. E a vida é muito longa pra ser um só, cara, toda a verdade é passageira, a gente já foi uma coisa, hoje nós somos outras e estamos orgulhosos aqui do que fomos e do que somos, né? Inclusive, o nome por enquanto gordo, né, hoje em dia, quando eu chego a alguns lugares, as pessoas dizem assim, mas tá na hora de mudar isso daí, né, tá na hora de mudar isso daí, porque tu não é mais gordo, aí eu digo, cara, eu não sou, pode ser, eu ainda me considero, ainda tem algumas coisinhas aqui pra resolver, mas, mas, eu não sou, mas tem outras pessoas que são e que estão aproveitando a minha vibe, né, tudo isso aqui que tá acontecendo é uma troca de ideias, é uma troca de experiências, você me enriquece com a sua história, eu lhe transmito alguma coisa pra mim também, então assim, a vida é isso, né, ninguém passa na vida do outro sem deixar um pedaço de si, né, então, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que todos nós estamos contagiando uns aos outros, ou positivamente ou negativamente, depende, qual a marca que você quer deixar nas pessoas que se aproximam de você, você quer ser uma pessoa que empolga, você quer ser uma pessoa que tem uma energia bacana, uma pessoa que realmente coloca as outras pra cima, ou você quer ser aquela pessoa que é indragável, uma pessoa que ninguém aguenta nem estaduada, sabe, uma carga, uma energia carregada, sabe, então tudo isso é escolha, tudo isso é escolha, eu escolhi ser do jeito que eu sou, né, e aí a minha missão, eu encaro como se eu tivesse a obrigação de levar esse meu entusiasmo, né, essa minha felicidade por ter tido essa oportunidade de viver, assim, de mudar a minha vida, né, de nascer de novo, basicamente, né, pra poder ir de encontro a pessoas que passam hoje o que eu passei há tão pouco tempo, né, porque só faz dois, vai fazer dois anos só que eu fiz a variável. Eu também tô nessa, eu fiz em março de 2019, quando foi a sua. Oi? Eu fiz a cirurgia em março de 2019, também tô indo pra dois anos, a sua foi quando? Foi no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, pertinho também. Foi. E foi uma coisa engraçada, Elton, que um, dois meses... Deixa eu só fazer um comentário antes de você complementar, que eu tô rindo aqui. A galera tá falando que você tá muito inspirado, que é o amor. Eu não vi. A galera tá falando que você tá muito inspirado hoje, que é o amor, sabe, que você deve estar amando aí. Acho que a galera tá sabendo de alguma coisa aí que eu não, mas... Eu acho que não. O amor é pela minha vida, que eu tô apaixonado pela minha vida. Eu nunca me amei tanto na minha vida como no meu amor. É bela a resposta. Mas, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente... Eu não sei você, mas aquela história de amor próprio, cara, eu vivencio isso hoje. É incrível. Antes, a gente só ouvia falar e parecia uma coisa utópica, né? Parecia uma coisa, assim, historinha, uma coisa fantasiosa. Mas, na medida que a gente se permite passar pelo processo e colher os frutos de todos os esforços que a gente faz, que a gente fez e faz, é muito gratificante. É muito gratificante. E isso aí faz com que a gente queira cada vez mais. Essa sede. Eu acho que a gente tem que... Eu levo isso aí muito como na questão da ganância, por exemplo, por dinheiro. Quem é que não quer dinheiro? Quem não quer? Aí você quer um celular bacana, você vai lá, se mata de trabalhar, consegue. Você pode analisar que várias coisas na vida, ah, eu quero trocar de carro, quero comprar uma casa, quero fazer alguma coisa. Você vai lá, batalha, consegue. Existe um tempo, existe um tempo pra tudo. Então, você precisa se permitir iniciar. Os atalhos podem até haver. Mas e aí, quando você chegar lá? Porque você conhece pessoas que emagreceram, que fizeram, inclusive a bariátrica, e ganharam peso de novo, engordaram de novo, eu conheço várias. Bastante. A maioria, na verdade. Conheço bastante, bastante pessoas que passam por isso. Então, assim, eu tenho plena consciência de que, no dia que eu parar das minhas corridas, no dia que eu parar de ir à academia, no dia que eu parar de pedalar, no dia que eu voltar a uma vida sedentária, uma vida inativa, eu vou voltar a engordar, mesmo tendo feito a bariátrica. Com certeza. A bariátrica, é um empurrão. A bariátrica é um empurrão. É como se fosse a gente estivesse ali subindo naquela bicicletinha com as rodinhas, e o pai da gente empurrasse e dissesse vai, entendeu? Aí, ele empurra, né? A bariátrica empurra, mas o que a gente vai fazer a partir dela é o que vai fazer a diferença. No sucesso, todo mundo pode chegar. Todo mundo pode atingir o sucesso, mas o que fazer depois de chegar lá? Então, saber administrar isso aí é o grande que da questão. Com certeza. E a gente estava falando em off, né? Que eu brinco sempre que o pessoal atrela muito à bariátrica somente ao emagrecimento, né? Obviamente, nós somos bariátricos por questão de saúde, não romantizem a bariátrica, tá, galera? Não é um procedimento estético, ela é um procedimento de saúde. E eu sempre brinco e brinquei com o Antônio também, né? Você operou com 214 quilos, deitou na mesa com 214 quilos, saiu com 214 quilos. Então, você não emagreceu por causa da bariátrica. A bariátrica foi um processo cirúrgico ali no seu estômago. Ninguém sai da mesa de cirurgia já com menos 114 quilos, 115 quilos, né? No meu caso, foram 60, ninguém opera e sai ali o doutor carregando 60 quilos. Então, é todo um processo. Não romantizem a bariátrica e nem desmereçam o amiguinho que não perdeu peso somente comendo alface. Nós também somos sofredores, somos dignos dos aplausos. Se você for analisar, se você for analisar, a pessoa... Porque assim, eu conheço pessoas que dizem assim, ah, eu queria fazer a bariátrica para a pessoa só emagreceria se fosse para a bariátrica. Conheço pessoas que dizem isso. Cara, mas você tem, sem a bariátrica, a oportunidade de emagrecer com mais liberdade, com mais, eu diria até, com mais segurança. Eu não sei como é que foi o teu processo antes de chegar até a cirurgia. Eu, devido a uma série de situações, a minha cirurgia teve que ser particular. E para eu poder fazer essa cirurgia, eu tive que assinar uma folha frente e verso de letras miúdas de tudo que poderia acontecer durante e depois da cirurgia. Cara, na metade, eu parei de ler e assinei. Porque era tanta coisa que, assim, até a morte, né? Lógico, uma cirurgia. Eu trouxe para casa a folha, o doutor falou, você leva para casa, lê, depois você volta, tendo a certeza. Realmente, é trecho o negócio, tudo que você lê lá. Olha, eu fui entubado, né? O anestesista, o anestesista, ele tentou achar veia aqui, aqui, nos dois braços, não achou, eu vi a apreensão no rosto do anestesista, né? Eu já, eu brinco, eu ia dizer até assim, cara, olha, não é de Deus, não é para ser, se não está achando, é um sinal, não é para me fazer. Quando eu pensei, quando eu cogitei na minha cabeça de argumentar isso daí com o médico, ele, imediatamente, ele já foi mais rápido, ele disse, vira o rosto. Aí eu virei o rosto, aí cobriu minha cabeça e fez o acesso na jubular. Caramba! Então, assim, foi muito tenso. Eu não sei quem era abençoado da enfermeira que estava lá, que segurou a minha mão, queria dar um abraço nela, muito grande, porque ela foi quem, eu acho que nunca ninguém segurou a minha mão como essa mulher segurou a minha, viu? Legal demais. Eu comentei contigo, né, que eu fiz duas bariátricas, né, você assustou. eu contei aí pro Antônio, não é uma coisa que eu bato muito na tecla pra não assustar as pessoas, mas é uma cirurgia de grande porte, né, tem risco e tudo mais, de morte, de complicações. Eu tive uma complicação no meu processo cirúrgico, mesmo com o médico referência, não foi culpa do médico, nem do hospital, nem nada. Eu operei numa segunda-feira, com o intuito de sair na quarta, geralmente libera rápido. e na terça-feira de manhã eu tive um apagão, desmaiei lá no banheiro do CTI e foram ver, fizeram o traçom tudo de novo, tava com uma vasodilatação em um dos grampos, né, da bariátrica. Então eu tive que tomar a bolsa de sangue, tive que ficar lá mais uma semana e optaram, o doutor chegou e falou, você vai ter que reoperar no dia seguinte da minha cirurgia anterior. Falei, vamos que vamos, doutor, fazer o que, né, tamo aí. E até no final do processo todo ele falou que nunca viu alguém passar por um processo desse com tanta tranquilidade. Eu falei, eu não, não tinha opção, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma família que vinha me visitar, eu tinha um monte de gente aqui fora me esperando, eu entrei pra fazer a bariátrica, eu vou sair vivo com a bariátrica. Então, foi assim, a gente fala, né, a gente até lembra disso tudo, é uma luta realmente, não é, não é nada fácil, mas a gente passa, galera, valoriza aí a sua vida, valoriza a oportunidade que Deus, sei lá, quem você acredita aí, o universo, qualquer Deus que você acredita, lhe deu, e como o Antônio disse, deixa um pouquinho aí de paz pela Terra, nós somos falhos, nós temos muita coisa a melhorar ainda, mas a gente tenta deixar alguma mensagem aí, né, Antônio? Isso. Elton, dois meses, dois meses antes de eu fazer a bariátrica, eu passei por uma situação, eu já estava nos finalmentes, né, pra fazer a cirurgia, e eu, do lado da minha casa, eu levei uma queda, eu ia mandar lavar o carro, e aí eu fui tirar as coisas que tinham dentro do carro, e eu pisei na calça, entendeu? Pisei, na hora que eu pisei na calça, parecia que eu caí em câmera lenta, câmera lenta, buf, no chão, com os dois joelhos no chão, eu, inclusive, eu digo muito, eu não sei, eu me sinto muito infelizado, porque eu não tenho nenhum problema com articulações, entendeu? Mesmo tendo chegado a pesar 214 quilos, eu levei essa queda, instantaneamente, as minhas duas pernas incharam, instantaneamente, todo mundo ficou preocupado, foram precisas duas pessoas para me levantar, da calçada, aí me colocaram aqui dentro de casa, e as pernas já inchadas, e eu fiquei muito preocupado, tomei, o que você imaginar de remédio, eu tomei, e nada das minhas pernas desincharam, gel, inclusive, até um amigo meu, deu uma ideia de passar uma pomada para cavalo, entendeu? Veja só, até onde eu cheguei, passei pomada para cavalo, e nada das pernas desincharam, isso durou um mês, um mês, as minhas pernas inchadas, sem ter nenhum tipo de melhora, e aí ia se aproximando a questão da data da cirurgia, e eu estava muito preocupado, e até então, eu não tinha ido na nutricionista da equipe multidisciplinar, da bariátrica, aí um mês, quando aconteceu isso aí, um mês eu fui, na nutricionista, ela me passou aquela dieta, a gente precisa perder um certo peso, antes de fazer a cirurgia bariátrica, eu falo, inclusive, daqui a pouco sobre isso, porque eu pensava que isso era uma grande besteira, perder peso, antes da cirurgia, eu achava, inclusive, que isso era uma peça, uma peça que o médico pregava na gente, para a gente entender, perceber que a gente conseguia perder peso sem a cirurgia e desistir dela, eu cheguei a pensar isso daí, tanto é, que quando o médico mandou emagrecer, quando eu cheguei para me pesar, eu tinha ganhado 8 quilos, em vez de perder, então, enfim, quando passou um mês, que eu fui na nutricionista, que ela passou toda a dieta, para mim, com 4 dias, com 4 dias, seguindo a dieta dela, as pernas desinchavam, então, veja só, um mês de peleja, um mês, passando pomada para cavalo, tomando remédio, e nada que as pernas desincharem, com 4 dias, mudando a minha alimentação, as pernas desinchavam, voltaram ao normal, então, literalmente, o que a gente coloca para dentro do corpo, é muito importante, né, cara? Aquela ideia de que a gente é aquilo que a gente come, né, nunca foi tão verdade, né, e a, eu não sei, você sabe do porquê de emagrecer, antes de fazer a bariátrica? Então, eu li, eu fiz uma dieta desintoxicante, né, palavrinha chata, é, eu acredito que é isso mesmo, sabe, para facilitar um pouco aí, a desintoxicação alimentar, a parte de inflamação, e principalmente, a parte respiratória, né, da intubação também, creio, para facilitar tudo, a equipe ali, e também o psicológico, né, para você ver realmente que você pode, né, que você... Mas o médico, ele foi me mostrar, quando eu voltei, que eu tinha ganhado peso, né, aí ele foi me mostrar, não, desse jeito eu não me opero de jeito nenhum, e aí, ele foi me mostrar o porquê, que eu tinha que emagrecer, antes de fazer a bariátrica, a gordura da parede intestinal, a gordura de uma pessoa que acabou de ganhar peso, ela é uma gordura mais espessa, é uma gordura que é mais ou menos como se fosse uma fumaça, dentro do organismo, e como a cirurgia é feita, né, não sei pronunciar, vídeo, paraloscopia, alguma coisa assim, né, É isso mesmo, é. Aí, fica difícil, a visualização fica difícil de afastar, né, do médico, do cirurgião, manusear, né, fazer o procedimento da cirurgia. E aí, quando uma pessoa inicia um processo de emagrecimento, essa gordura da parede intestinal, ela se torna uma gordura mais rígida, uma gordura mais sólida, e o médico, ele consegue afastar, consegue alocar aquela gordura ali durante a cirurgia de uma forma mais segura, que ele possa visualizar melhor o que ele esteja fazendo. Então, aí, dessa forma foi que eu descobri o porquê de emagrecer, o porquê de perder peso antes de fazer a cirurgia bariária. Legal, bacana. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui, a gente tá quase no final, mais uns 10 minutinhos aí. O Leandro, a galera tá bem engajada, e o Leandro é um amigão, cara, que a internet me deu aí, ele é um cara que já fez a bariátrica, perdeu e tá no reganho, sabe? E ele vai esse ano superar, mandar uma mensagem pra ele aí, o Leandro é prata fina de massa, como diz aqui em Minas, e vai superar, Leandro, voltou a caminhar ontem, postou lá, acreditamos muito em você, cara. Aí ele sempre passa por uma rejeição, sabe, assim, dos parentes, por ter engordado de novo, então, é o que a gente falou, né, uma luta também psicológica, né? Isso, a questão do, é um processo, né, a vida é um processo, a gente precisa se atentar a isso daí, a cirurgia bariátrica, ela não é um milagre, né, existe a necessidade da permanência, né, da permanência naquele caminhar, daquela filosofia de vida, então, a gente precisa realmente é criar gosto, né, pela oportunidade de vida que nos é dada, né, e viver intensamente, sabe, hoje eu quero fazer coisas que eu jamais imaginei fazer, nunca imaginei, me imaginei correndo, até achava legal o bicicleta, mas não me imaginava pedalando 80, sabe, já, eu quero inclusive nesses dias voar de parapente, né, então assim, você começa a querer se desafiar, você começa a querer viver, experimentar coisas que antes era impossível pra você. Legal, eu quero ir na praia com uma sunga branca P, sacanagem. Bixi! Eu sempre brinco com a galera disso, sabe, ainda jogando uma mangueira assim e tal, sacanagem. Não, vai só depois das reparadoras, viu? Só, só, deixa eu mandar aqui, o nosso brother do pé de ferro, tá perguntando qual que é a sua altura. Minha altura é 1,80m. 1,80m, aparenta ter bem mais, cara, achei que você tinha uns 2,5m, alguma coisa. Sério? Sério? Inclusive, eu acho que muita gente, quando eu dizia que pesava 214 quilos, muita gente não acreditava que eu pesava tudo isso. Mas eu acho que eu me acho alto, mesmo com o 1,80m. Legal. Deixa eu pegar mais uma aqui. Nosso Marcelo aí. Perguntando se a gente já sofreu preconceito no trabalho, né, por ser obeso e se você também. No trabalho, pelo menos assim, visualmente, até que não, sabe? Igual o Antônio falou, eu sou sempre da zoeira e sempre gosto, sempre fiz piada comigo mesmo, então, mas na rua, com certeza, assim, eu fui num evento com a minha esposa, minha esposa é jornalista, e o evento era dela, cara, ela tava lançando uma revista, e eu fui sentar num, foi numa exposição num hall, assim, numa loja de imóvel, sabe? E eu fui sentar num banquinho lá, o banquinho abriu as pernas, eu caí no meio do evento, aí você imagina como que isso é legal, né? Minha esposa me ama demais, né? Por ter ficado comigo depois disso. Não é. Agora, ele perguntou pra mim também, né, sobre isso, mas já passei por alguma situação no trabalho, eu sou designer gráfico, e eu trabalhei em uma gráfica aqui da minha cidade, onde tinha uma sala, né, de designers gráficos, né, E aí, aconteceu uma situação que todo mundo queria novas cadeiras, novas cadeiras de rodinha, né, e aí, a dona lá do, da empresa, o que ela pôde estender pra comprar essas novas cadeiras? Sério. Porque ela sabia que quando comprasse as novas cadeiras, eu ia quebrar. Já era a roda. É, pois é. Aí eu passei por isso daí. Foi tenso, foi tenso. Deixa eu ver aqui, mais uma do Marcelo. Se a gente acredita que a obesidade, por ser meio que silenciosa, deixa a pessoa numa zona de conforto. A gente falou disso um pouco atrás, mas com certeza, Marcelo, é uma doença extremamente silenciosa, extremamente perigosa, né? Tem uma música, tem uma música que fala sobre, eu esqueci o cantor, mas ele fala justamente sobre a pessoa que vive, eu digo pegando com base, onde eu cheguei. A pessoa que chega ao peso que eu cheguei, 214 quilos, ela se sente aprisionada de si mesma. Ela vive constantemente, da hora que acorda, à hora de dormir. Ela tem desejos, ela tem vontades, ela quer fazer, ela quer acontecer, mas o corpo não corresponde. Você quer muito, mas você se torna incapaz, porque você não tem condições físicas de executar. Verdade. Vamos ver mais um aqui, para não deixar ninguém sem resposta. Essa é legal, hein, André? Está tipo Marília e Gabriela, né? Resuma a perda de vocês em uma só palavra. Eu acho que vida, cara. Renascimento. Excepcional. Bem legal mesmo. Vamos ver se tem mais. Aqui do Naldinho. Quando a gente começa a correr, a gente estava falando da corrida, fazer algum exercício, algumas pessoas acham que a gente está ficando louco, né? É o tipo de loucura gostosa, cara. Cara, eu corri a minha primeira maratona ano passado, virtual, sozinho, só com o apoio aqui da minha filha e da minha esposa. Então, a galera chama de louco, mas é o tipo de loucura maravilhosa. É melhor você chamar de louco assim, do que se chamar de louco de comer três quilos no rodízio, sabe? Cara, eu sei se acontece contigo, mas acontece de as pessoas chegarem para você e dizerem assim, alto, eu acho bacana as suas corridas. Eu queria aguentar correr o tanto que tu aguenta. Eu não começo porque eu não consigo. Chegam para ti falando isso? Chegam, com certeza, também. Muita gente, muita gente fala dessa forma para mim. Muita gente me vê na rua correndo, aí depois vem, cara, bacana, tal, tu tá correndo quantos quilômetros? Aí eu já cheguei a correr 15, né? Aí quando eu falo, cara, muita coisa, eu queria correr desse tanto para te acompanhar. E eu digo, cara, eu não corri de um Porsche até o outro. Eu, na verdade, como eu já disse no início da live, eu beirei a invalidez de não conseguir andar. Ao acordar, porque quando a gente dorme, a planta dos nossos pés relaxa, né? Os nossos músculos relaxam. E aí... Oi? A facite plantar cantava. Cara, quando eu acordava, meus primeiros 30 minutos em pé eram extremamente dolorosos. Eu andava realmente, assim, cachengando. E eu tinha certeza que a qualquer dia eu ia tentar andar e eu não iria conseguir. Devido ao peso, né? Porque você tá ali relaxado, deitado, de repente, 211 quilos em cima dos pés. Né? Então, é uma carta... O corredor tem muito isso, sabe? Chama a facia, né? A facite plantar. Que é o... A facia é uma... Tipo um matambre, assim, pra quem gosta de churrasco aí na costela, tem matambre, né? Que ela envolve a musculatura. Então, ela tensiona e não deixa seu músculo deslizar, tá? O músculo deslizar na facia, né? Então, o que acontece quando contrai, quando você tá dormindo, aquela facia meio que gruda, vulgarmente falando, né? No músculo, quando você estica, que doía essa facia. Então, nós trabalhamos muito com o rolinho, já fica até a dica aí pra você, né? O rolinho de liberação miofacial pra liberar essa facia, sabe? Tanto na panturrilha, quanto nos pés, quanto no quadríceps, no glúteo, que é um lugar que dói pra caramba depois de uma certa quilometragem, assim. Então, o rolinho de liberação miofacial pra quem tá iniciando a corrida é espetacular também, viu, galera? Eu vi que o Paulo, um amigo meu, entrou na live e deu um legalzinho. Ele é dono de uma loja de camisetas aqui em Cherambim. E eu sempre fui cliente deles, né? E a minha blusa lá, quando eu ia comprar, tinha que ser a XXGG numeral, entendeu? Ela tinha que encomendar, tinha que encomendar. Eu já cheguei a esperar um mês, né? Porque eu queria aquela blusa, eu queria aquela camiseta. Então, a gente que tem essa limitação, tem que esperar, né? Então, agora no Réveillon, eu dei uma passada lá, já tinha até fechado, eu chamei, aí ele abriu e foi me atender. Maravilhosamente bem. E aí, eu simplesmente olhei pra vitrine, escolhi uma blusa que tinha lá e experimentei. Um G, cara. Um G. Então, assim, isso pra mim, a sensação é extraordinária, é uma coisa impagável. Você poder entrar numa loja e ter a convicção, ter a certeza que você vai encontrar algo que tem em você e que você vai ter opções pra você escolher, é maravilhoso. É, espetacular mesmo. Só quem viveu isso que sabe, né? O quanto isso é gratificante e te faz bem, né? Te faz se sentir mais digno, né? De estar ali, de estar pagando igual todo mundo e ter a opção da escolha, né? Antes a roupa te escolhia, né? Hoje você escolhe a roupa. Exatamente. Eu cheguei no nível, eu cheguei no nível de parar de querer sair. Eu sempre fui um cara muito sociável, eu sempre fui um cara fácil de fazer amizades, mas eu cheguei num estágio onde as pessoas me chamavam pra aniversário, eu não ia, me chamavam pra casamento, eu não ia, me chamavam pra ir num restaurante. Eu criei um bloqueio enorme que eu não conseguia ir pra lugares lotados. Eu não conseguia ir. Porque eu tinha aquela sensação de que quando eu chegasse lá, todo o lugar iria olhar pra mim, iria me observar, iria me julgar de alguma forma. Entendeu? Então, eu vim começar a quebrar esse bloqueio recentemente, inclusive. Porque existem bloqueios que só o tempo. Tem um Leandro Hassum, um comediante, eu acho muito interessante. E ele fala que, eu acho que tava com sete, oito anos que ele fez a variável, eu não sei, mas ele fala que até hoje ele faz acompanhamento psicológico porque tem dias que ele se olha no espelho e não se reconhece. cara, isso é um absurdo. Você imagina você acordar, se olhar no espelho e não te reconhecer. É assustado. E a gente perde a noção do espaço também, né? Tem horas que a gente acha que não vai passar em tal lugar, assim, por exemplo, apertado, você ainda acha que é curto. Verdade. Caramba. Isso aí é verdade. Eu passo muito por isso daí. Legal. Bacana demais. Galera, deu uma hora e cinco, vamos liberando o nosso convidado, liberando a todos também. Foi excepcional a participação aí de vocês no chat. Eu tô dando muita risada aqui da galera. Não sei se você consegue ler, Antônio. Pra você fica mais difícil porque fica bem no rosto, né? Mas eu tô dando risada aqui das participações e bem legal mesmo. E, cara, eu queria te agradecer muito por inspirar, por ter tido coragem de expor as suas dores aí na internet, sabe? pra tentar inspirar as pessoas, pra tentar causar. Assim, a gente, nós estamos igual a galera lá dos evangélicos radicais e tudo mais, nada contra, tá? Deus me livre. Mas, assim, a gente quer resgatar uma alma, né? Então, se a gente conseguir resgatar alguém aí, já tá lindo com essa live. Isso aqui vai ficar a salvo no Spotify, eu vou subir também pro YouTube. Pra quem é seguidor aí do Antônio e ainda não me conhece, segue aí também, dá uma força. Segue nós todos aí que somos criadores de conteúdo, é difícil pra caramba, né? Ter coragem de se expor, ainda mais a nossa questão, né? Que é tão íntima, né, cara? Às vezes a gente coloca lá foto sem camisa, foto de gordura, foto de pele sobrando e assim por diante, né? Então, eu queria te agradecer, cara. Obrigado por nos inspirar, segue aí com o seu trabalho, com o seu Instagram, que é bem legal. O Antônio é designer, tá? Não sei se ele presta um serviço de AD também, mas pra quem precisar já entra em contato aí com o cara. Um dos Instagram mais bonitos, os stories mais bonitos que eu já vi na vida aí, o cara manda bem pra caramba. É, eu agradeço demais a oportunidade. Eu, como eu já falei pra você aqui na live, é uma missão que eu encarei pra mim, pra minha vida, que é levar essa mensagem, essa mensagem de superação. Infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Tem pessoas que nos interpretam como se a gente quisesse simplesmente aparecer. aparecer, mas eu te juro, tem gente que diz assim, ah, cara, tu tá todo blogueirinho, todo isso, todo aquilo. Eu não me intitulo dessa forma. De verdade. Eu costumo dizer que eu tenho um nicho, né? Eu tenho um público que eu falo direcionado pra esse público, que são essas pessoas que lidam com o excesso de peso, que tem o desejo de emagrecer, de ter uma qualidade de vida melhor, de se amar mais, de querer se reencontrar, né? De experimentar essa sensação que hoje eu experimento, que é de renascimento, é de ter tido uma oportunidade de viver novamente, né? De fazer diferente. E eu acho que a grande sacada é isso, cara. Enquanto a vida existe a oportunidade de fazer diferente. Então, a gente precisa entender que a nossa realidade, a única pessoa que pode mudá-la somos nós mesmos. Entendeu? Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé e seguir, se dispor, se disponibilizar e agir, porque sem ação nada acontece. Tô, espetacular, cara, é isso mesmo. Muito obrigado aí pelas palavras, pela inspiração. Galera, um forte abraço. Mário, tem jogo do Palmeiras daqui a pouco, cara, avante palestra, vamos que vamos. Um abração, viu? Fiquem em paz, fiquem com Deus aí, Antônio. Valeu. Valeu demais. Tchau, tchau.